Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma aula do curso Biostatística Aplicada à Saúde. Nessa aula a gente vai falar de um dos temas bastante relevante na da estatística e que você vê o tempo todo. Tem muita coisa legal aí que a gente discute sobre isso. Tem a historinha dos 35 camelos que vai vir depois desse vídeo aí, que vai ficar legal, você vai gostar. E nesse vídeo nós vamos discutir variáveis. Isso é muito legal, tem muita coisa aí pra gente discutir sobre as variáveis, né? Então fica ligado nesse vídeo aí que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, primeiro vamos na parte de conceito, que é sempre importante, que eu gosto, né? Então roda o conceito aí sobre o que é variável. Olha só. Variável é a característica de interesse que é medida em cada elemento da amostra ou população. Lembra, né? População é um conjunto de pessoas, de indivíduos que compartilham, que têm, que possuem, pelo menos, no mínimo, uma característica em comum. E o que é a amostra? A amostra é um subconjunto extraído desta população. E essa variável, ela pode ter resultados numéricos ou não. Nesse sentido, então, as variáveis, elas podem ser divididas. E eu vou trazer aqui pra você, classicamente na literatura, uma divisão das variáveis. Primeiro a gente vai fazer uma divisão primária, depois a gente vai fazer uma outra divisão. Tem uma divisão, outra divisão. Duas divisões, beleza? Pra você pegar bem essa ideia, vou provocar você também, colocar aí algumas perguntinhas pra gente trabalhar junto também ao longo dessa aula, beleza? Por mais que você esteja do outro lado da telinha assistindo, mas vamos trabalhar junto, ok? Vamos lá então ver como que nós podemos dividir, primeiramente, essas variáveis. Bora lá! As variáveis, elas podem ser divididas em qualitativa, que resulta em uma classificação, um rótulo, uma categoria. Enquanto que as variáveis quantitativas, elas resultam em números. Então, a natureza da variável qualitativa é uma classificação, é um rótulo, é uma categoria. Enquanto que a variável quantitativa são números. E aí nós precisamos discutir isso. Precisamos passar, então, por cada uma delas. Então, volta aqui comigo aqui, ó. Voltou aqui. Sai da tela, volta aqui comigo, beleza? Olha só. Então, vamos pro primeiro ponto, né? Divisão das variáveis. Nós temos as variáveis que elas são quantitativas. E nós temos as variáveis também, que são chamadas de qualitativas. Quantitativas, como nós vimos ali. Quantitativas e qualitativas. Só que o seguinte, na estatística, nós também vamos fazer uma outra divisão da variável. Nós vamos pegar essa primeira divisão aqui e vamos fazer uma outra divisão, ok? As quantitativas, elas podem ser divididas em quantitativa discreta. E depois do próximo vídeo, você vai ver a historinha dos 35 camelos. Você vai entender bem isso. E também nós temos a quantitativa, que ela é dita contínua. Essa é uma forma de dividir as variáveis quantitativas, que já foi dividida, né? Variável, quantitativa, qualitativa. As variáveis qualitativas também podem ser subdivididas. Como que nós vamos subdividir as variáveis qualitativas? Nós vamos dividir em qualitativa nominal e qualitativa ordinal. Então, na verdade, meus queridos, nós temos quatro, né? Na verdade, nós temos quatro. A quantitativa discreta, a quantitativa contínua. A qualitativa nominal, a qualitativa ordinal. Ok? Aqui, sempre vai estar representado por números. Sempre, 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 números. Enquanto que as variáveis qualitativas, aqui sempre rótulos. Categorias. Inclusive, a variável qualitativa, ela também pode ser chamada, vou colocar pequenininho aqui, ó. Só para tu não ficar perdido, tá? Categórica, é um outro nome. Se você vê, por exemplo, as variáveis são divididas em categóricas e numéricas. Categóricas e numéricas, que é uma outra forma aqui de fazer a divisão, de outra forma, né? De nomenclatura. Que tem nos livros. Aí você vai pensar, pô, o Moa me explicou errado. Não, não é que eu expliquei errado, são sinônimos. Tem livros que diz o seguinte, as variáveis são divididas em numéricas e categóricas. As variáveis são divididas em quantitativas e qualitativas. Eu gosto mais, eu prefiro, tá? Essa forma aqui, porque fica bem mais claro. Quantidade, número. Aqui também, né? Numérico, número. Agora, categórica. Categórica, tu vai ver que categórica, fica meio perdido. Agora, qualitativa, qualidade. Opa, qualidade, existe o aspecto qualitativo. Existe algo que não é número, é um rótulo, é uma categoria. Aí sim a gente usa os sinônimos, ok? Mas isso é uma preferência minha, os autores estão corretos de qualquer forma que você olhar pra cá. Agora, vamos lá. Bastante calma agora, porque começam as confusões. Então, os jogos começaram agora. Quando a gente olha, por exemplo, as quantitativas, elas são mais fáceis de a gente entender. Por que elas são mais fáceis de a gente entender? Porque são números. É mais fácil da gente entender, tá? Só porque acontece aqui uma confusão discreta e contínua. Eu tenho algumas dicas, eu tenho algumas coisas aí que facilitam o aluno no entendimento. Então, olha só. Uma variável quantitativa discreta é sempre, sempre, tá? Eu enfatizo isso, número inteiro. Não existe fração, não existe fração, não tem número quebrado. Sempre número inteiro, sempre. Então, vamos lá. Um exemplo de uma variável quantitativa discreta, Moa. Número de pessoas. Número de pessoas é uma variável quantitativa discreta. Por que é quantitativa discreta? Porque não existe 0,5 pessoa. Não existe 1,19 pessoa. Não existe 1,33, 4,29 pessoas. Não existe. É 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Então, número de pessoas é uma variável quantitativa, porque eu estou contando, né? Números. E é discreta porque é sempre número inteiro. Não tem fração, não tem vírgula, sempre número inteiro. Outro exemplo. Número de carros em um estacionamento. Não existe meio carro. Não existe 0,8 carro. Um quarto de carro. Não. É um carro, dois carros, três carros, cem carros, duzentos, quatro mil carros, vinte mil carros. Sempre números inteiros. Sempre. Mais um exemplo, né? Eu gosto sempre de dar três exemplos. De uma variável quantitativa discreta. Número de banheiros de um shopping. Por exemplo, aquele shopping tem cinco banheiros por andar? Tem 20 banheiros ao total? Não existe meio banheiro. Raciocina dessa forma que você sempre vai lembrar. Discreta é sempre número inteiro. Então, obviamente, que se a discreta é sempre número inteiro, a contínua, agora essa palavra aqui fica bem ligado, tá? Pode ter vírgula. Por que que pode ter vírgula? Porque essa palavra aqui salva. Ou ela pode te complicar. Por isso que eu vou te explicar com calma, tá? Pode ter vírgula. Vou até fazer isso aqui, ó. Pode. Isso não significa que vai ter, certo? Então, a variável quantitativa contínua, ela pode assumir qualquer valor dentro de uma escala numérica. Qualquer valor. E aqui, então, pode ter vírgula. Vamos para exemplos, exemplos de variáveis quantitativas contínuas. É até mais fácil de você pegar essa ideia. Quer ver um exemplo? Velocidade do carro. A velocidade de uma bicicleta. A velocidade como um todo, ok? Ela é uma variável contínua? Ela é uma variável contínua. Exemplo. A 150,7 km por hora. A minha bike pedala a 23,4 km por hora. É uma variável que ela é contínua. Porque pode ter vírgula. Pode ter vírgula. Mas se você olhar no velocímetro do carro, do ônibus, da moto, não vai estar lá quebrado o valor. Vai estar lá 0, 20, 40, 60, 80, 100. Não é verdade? As placas de trânsito, as velocidades permitidas, não vai ter o seguinte. A velocidade permitida na rua é 50,7 km por hora. Não, não vai estar assim. A natureza da variável é contínua. Pode ter vírgula. Isso não significa que vai ter vírgula. Onde então que a gente vê a vírgula com um pouco mais de praticidade na educação física? A massa corporal. A massa corporal. O peso que você sobe na balança. Eu tenho certeza que você olha depois da vírgula também. Eu tenho certeza. Eu peso 77,3. 77,3 kg. Ah, eu perdi 900 gramas. Quase 1 kg. É uma variável contínua, porque pode assumir qualquer valor. A altura também. A altura, ela já é, inclusive, em vírgula. 1,73, 1,82, 1,25, 2,04 metros. Mas nós não temos aquelas pessoas que têm 2 metros cravados? 2 metros cravados? Uma criança não chega a ter 1 metro cravado? Bom, 1 é inteiro. 2 é inteiro. Mas a variável é contínua, porque pode ter vírgula. Então, bastante atenção. Se você pegar a variável e entender que ela pode assumir qualquer valor numérico, ela é contínua. Quer ver um exemplo que confunde bastante contínua com discreta? A idade. A idade confunde bastante. A idade, presta bem atenção que eu vou te falar. A idade, ela é contínua. Não é discreta. Mas, mas, boa, ninguém fala 30,5 anos. Sim, ninguém fala. E aí nós chamamos de discretização da variável. Porque um formulário você preenche, eu tenho 30 anos, eu tenho 25, eu tenho 40 anos. Mas, por causa que a variável pode ter vírgula, ela é contínua. Então, uma pessoa que tem 30 anos e 6 meses, ela tem 30,5 anos. Quando nós vamos fazer estudos científicos, nós pegamos os meses também. Porque faz parte da variável. Faz parte da variável. Então, se nós não utilizarmos a vírgula, ou se nós não utilizarmos os meses na variável, um bebê, ele só começa a viver a partir de um ano. Raciocina, então. Ó, raciocina. Por que, então? Se eu não vou contar, ninguém conta os meses. Então, o bebê tem o quê? Ele tem 0 ano, 1 ano. Então, tudo que ele passou do 0 ao 1, não vai contar? Não. Tem que contar. Ou seja, a variável é contínua. Tudo que está relacionado a tempo, espaço, é contínua. Então, por exemplo, espaço, metros, dimensões, tudo contínuo. Pronto. Você não esquece mais. Velocidade, tudo contínuo. Ok? Uma outra variável que confunde também, mais próximo da nossa área aqui, é a pressão arterial. A pressão arterial, ela é bastante confundida porque, costumeiramente, a gente fala 13 por 8, 12 por 9, 14 por 10, 15 por 11. E aí, o que acontece? Quando chega numa prova, num concurso público, ou até mesmo numa prova da faculdade, o aluno erra. Vai na discreta, porque ele está acostumado a ver 14 por 8. Mas não é 14 por 8. 14 por 8 é uma forma que nós criamos para simplificar a informação. Mas como que é mensurada a pressão arterial? A pressão arterial, ela é mensurada em milímetros de mercúrio. Milímetros de mercúrio é uma variável contínua, que pode assumir vírgula. Então, eu tenho a pressão arterial de uma pessoa, que ela é 141,7 milímetros de mercúrio. Por 81,9 milímetros de mercúrio. Aí, por exemplo, quando o médico pega essa informação, ele vai falar para o seu paciente 14 por 8. Ele vai falar isso. Ele não vai falar para o paciente 141,7 milímetros de mercúrio por 81,9 milímetros de mercúrio. O paciente vai forcar o médico. O que ele quer? A informação que é cabível à cultura dele, ao entendimento dele. 14 por 8. Mas a variável é contínua, ela não é discreta. Por quê? Porque milímetros de mercúrio, que é como a gente faz a aferição da pressão arterial, ela é uma variável contínua. Por quê? Porque pode assumir qualquer valor dentro de uma escala numérica. E aí nós temos, então, mais uma problemática, essa confusão. A idade e a pressão arterial, elas são bastante confusas aí em relação à sua natureza da variável. Se ela é discreta ou se ela é contínua, né? Mas agora você já sabe que ela é contínua. Elas são contínas, essas variáveis. Tem outras que às vezes confundem, né? Mas a gente precisa ter essa atenção aí para não cometer esse engano. E aí tem mais exemplos de variáveis quantitativas discretas e quantitativa contínua. Mas lembra o seguinte, a quantitativa discreta, ela não existe valor fracionário. Então lembra sempre disso. Agora, a contínua, ela existe valor fracionário. Ela existe a vírgula. A vírgula é uma forma de fração. É uma forma representativa mais fácil para a gente pegar fração. Outro exemplo de contínua é o salário. O salário que você recebe é R$2.035, ou seja, aquela vírgula representa uma forma de contínua. A variável é contínua, ela é contínua. Ela tem valores que podem assumir qualquer escala numérica, ok? Agora vamos para as variáveis qualitativas, que elas também são bem interessantes, são bastante utilizadas também, em relação à educação física, à saúde como um todo. As qualitativas, elas podem ser divididas em nominal e ordinal, ok? As nominais, elas são variáveis que servem simplesmente para rotular alguma coisa. Para dizer que é isso ou é isso. Como, por exemplo, sexo masculino, feminino. Mas também temos outras formas de variáveis nominais que elas não são simplesmente dicotômicas. Como, por exemplo, cor dos olhos. Olhos azuis, olhos verdes, olhos castanhos, cor da pele, cor do cabelo. Veja que eu estou simplesmente rotulando. Eu estou simplesmente dizendo que aquela pessoa tem ou não tem, é ou não é. Se a gente pensar, por exemplo, em características das pessoas. Cor do carro, por exemplo, cor verde, cor azul, cor preta, cor vermelha, cor amarela, enfim, cor branca. Cores, no geral, são nominais. Por quê? Porque não existe uma hierarquia. Não existe um melhor ou pior. O que existe é o existir. Então, eu tenho, por exemplo, o cabelo castanho, eu tenho a cor dos olhos verde e assim por diante. Nós não temos hierarquia nas variáveis nominais. Estado civil, solteiro, casado, divorciado. Então, são rótulos. São apenas formas de classificar as pessoas no sentido do que é ou não é, tem ou não tem, foi ou não foi. Foi simples assim. Essas nominais, então, é simplesmente rótulos. Pronto. Não esquece mais. Ok? Rótulos. Pega essa palavrinha aí que não tem erro. E tem muitos outros exemplos. O tipo sanguíneo, a unidade federativa que você nasceu. Se você é catarinense, se você é gaúcho, se você é paranaense, paulista, carioca. Não existe melhor ou pior. O carioca não é melhor do que o catarinense, vice-versa. O paranaense melhor do que o sumatogrossense. Não tem isso. O tipo de sangue, sangue A, sangue B, AB, O, e inclusive o seu RH, positivo ou negativo. Não existe pior ou melhor. Não existe. Simplesmente é ou não é. Ou é aquilo, ou é aquilo, ou é aquilo. Entre tantos outros exemplos. Raciocina sobre isso também. Ok? A gente vai conversar daqui a pouquinho já. Agora, a ordinal não, né? A ordinal tem uma palavrinha que eu gosto bastante, tá? E hierarquia. A hierarquia é uma palavrinha para você lembrar o que é uma variável ordinal. Como o próprio nome diz. Existe uma ordem. Uma ordem hierárquica das coisas. Nós temos vários exemplos também em relação à variável ordinal. Então, vamos para alguns exemplos. Nível de escolaridade. Nível de escolaridade é uma variável ordinal. Por quê? Porque o ensino superior completo, ele é mais do que o ensino médio completo. Que, por sua vez, é mais do que o ensino fundamental completo. Que, por sua vez, é mais do que o analfabetismo. Então, o nível de escolaridade é hierárquico. Você vai passando os degraus. Você vai subindo o nível. Você vai subindo a ordem. Então, é uma variável hierárquica. É uma variável ordinal. Um outro exemplo social. A classe. A classe social. Classe A, B, C. A classe A. Pronto. Aí, ó. A. As divisões do futebol. Série A, Série B, Série C. A Série A é superior a B. A B é superior a C. Então, existe uma ordem. Existe uma hierarquia. Agora, vamos pegar mais aqui para a educação física. Vamos lá? Pensa aí, ó. Variável ordinal na educação física, amor. Pá, agora que me pegou. Mas eu tenho uma para você. Eu vou te dar uma chance, tá? Como, por exemplo, a intensidade do exercício físico. A intensidade do exercício físico é um exemplo de ordinal, né? Intensidade alta, moderada e baixa. Aí, nós temos, claro, depois a gente aprofunda nessas divisões aqui, né? Muito alta, exaustivo, moderadamente alta, muito baixa intensidade, repouso, né? Então, veja que existe uma ordem, ó. A alta é superior a moderada que é superior a baixa. Que é inferior a moderada que é inferior a alta. Então, você pode fazer esse tipo de analogia, né? Se você preferir, para entender a natureza das variáveis. E estágio de uma doença. Olha só, né? Aquele paciente está em estágio inicial, estágio avançado, estágio terminal. Então, tem tudo a ver com a nossa área. Educação física. Classificação em relação à sua obesidade, como, por exemplo, o IMC. Se nós vamos utilizar o IMC como classificação, a gente não tem o baixo peso, o peso adequado, o sobrepeso, o obeso grau 1, o obeso grau 2, o obeso grau 3, que é o mórbido, está vendo? A estatística aplica a educação física. Classificação, ordem. Existe uma ordem a ser seguida. Se existe uma hierarquia, a variável é ordinal. Se existe uma hierarquia sem números, né? Não tem número nenhum. Falei de algum número aqui? Não, né? Falei simplesmente de palavras, rótulos, categorias. Em nenhum momento eu falei de números. Números é para variáveis quantitativas. Rótulos, categorias, para variáveis qualitativas. Pronto, não esquece mais. Agora eu vou deixar um desafio para você. Antes da gente fechar essa aula, que eu vou fazer mais uma coisinha interessante, também para te dar um desafio. Vou dar dois desafios, tá? O primeiro é agora. Então, para tudo que você está fazendo aí, anota o desafio. Raciocina mais três exemplos de variável quantitativa discreta que não falei na aula, em nenhum momento que eu falei na aula. Três exemplos de variáveis contínuas, que eu também não falei na aula, beleza? Não falei na aula e não pode ser parecido, tá? Por exemplo, número de carro no estacionamento, ah, número de motos no estacionamento. Não, não. Bota essa sua cabeça aí boa para funcionar. Você que está inteligente, então bota essa cabeça para funcionar. Não seja assim parecido, tá? Qualitativas nominal e ordinal também, mais três de cada. Mais três da nominal, mais três da ordinal. Então você vai raciocinar 12 exemplos. Seis quantitativas, seis qualitativas. Quantitativa três de cada uma, qualitativa três de cada uma. Fechar 12. Escreve no teu caderno aí, no teu celular, no bloco de notas. Tenta raciocinar. Se você conseguir fazer, ótimo. Se você conseguir fazer tudo, melhor ainda. Mas o mais importante é ter a vontade de fazer. E uma outra coisa interessante, meus queridos, é que você pode utilizar uma variável das duas formas. Você pode fazer isso. É verdade. Você pode fazer isso. Deixa eu apagar aqui, ó. Para fazer aqui nesse cantinho aqui, certo? Nesse cantinho aqui. Vamos lá. Vamos usar a canetinha preta. Presta bem atenção. Vamos pensar no índice de massa corporal. O que é bastante comum, é bastante fácil da gente lembrar. O que é o índice de massa corporal? O índice de massa corporal nada mais é do que você pegar o peso e dividir pela estatura ao quadrado. Correto? Se você não sabe disso ainda, não tem problema. É só praticar. Você vai pegar o seu peso, exemplo, 80 quilos. E vai dividir pela sua altura. Exemplo, 1 metro e 80. Só que essa altura tem que ser ao quadrado. Então, você vai pegar 1 e 80 e multiplicar por 1 e 80, porque é o quadrado. Não é vezes 2, é o quadrado. É ele vezes ele. É o número vezes o número. Quando você tiver 80 e dividir por 1,8 ao quadrado, você vai encontrar um resultado. Esse resultado me dá o IMC. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Uma pessoa tem um IMC de 23 kg por metro quadrado. Que é assim que a gente utiliza a unidade do índice de massa corporal. Pergunto para você. Essa variável aqui, ela é de que natureza? Quantitativa ou qualitativa? Então, olha só. 23. Ela é o quê? Quantitativa ou qualitativa? Ela é quantitativa. Ok? Por que ela é quantitativa? Porque tem número. Está lá. 23. Está na sua frente. 23. Número ímpar e primo. 23. Muito bem. 23. Beleza, boa, de boa. Quantitativa, show de bola. Tá, mas ela é contínua ou discreta? Olha para o que eu escrevi aqui. E olha para o que está aqui. Ela é o quê? Discreta ou contínua? Acontece que às vezes o aluno vai empolgado na discreta. Porque ele está vendo o número inteiro. Está certo? Não. Não está certo. IMC, o valor do IMC, o valor, o número do IMC é uma variável quantitativa contínua. Mas, ai, moa, mas por que contínua? Por que contínua? Porque pode ter vírgula. Essa variável não pode ter vírgula? Claro. Inclusive os pontos de corte é com vírgula. Por exemplo, o peso adequado vai de 18,5 a 24,9. Como pode ter vírgula? Na maioria dos cálculos dá com vírgula. Na minoria é que dá número inteiro. A variável, porque permite a vírgula. Ela pode assumir qualquer valor. Qualquer um. É uma variável contínua. Tudo bem? Tranquilo, né? Contínua. Porque pode ter vírgula. Poderia ser 23,2, 23,4. Eu botei de propósito para você pensar. É, já faço isso. Beleza. Mas o que acontece é que nós podemos categorizar o IMC. Categorizar o IMC. Qualificar o IMC. Podemos fazer isso? Podemos fazer isso. Podemos, né? Como por exemplo, eu falei aqui para você. Baixo peso, peso adequado, sobrepeso, obeso 1, obeso 2, obeso 3. 23 corresponde a peso adequado. Agora, que tipo de natureza que é? Qualitativa. Beleza. Qualitativa. Porque está lá um rótulo, uma categoria. Está lá. Nome. Está ali. Só porque eu quero que você me responda. É nominal ou ordinal? Se você prestou atenção na aula, eu já tinha matado para você aqui, né? É uma variável ordinal. Porque o peso adequado, ele está antes do sobrepeso, que está antes do obeso. Vai subindo. Vai escalonando. Vai tendo uma hierarquia. Está certo? Ou seja, peso adequado, ela é, então, uma variável qualitativa ordinal. Agora, o seu número é uma quantitativa contínua. Eu vou dar mais um exemplo para você e aí você vai raciocinar outros. Vamos pensar, por exemplo, agora na pressão arterial. Ó. Pressão arterial. Se eu tenho uma pessoa que tem uma pressão arterial 121 por 77 milímetros de mercúrio, eu pergunto para você, essa variável de que tipo que é? Quantitativa. Subdivisão. Contínua. Nós já discutimos isso. Ok. Agora, esse indivíduo que tem uma pressão de 121 por 77, ele é considerado normotenso. O que significa normotenso? Normo de normal. Então, é um indivíduo que tem a pressão arterial normal. Nós não temos o hipotenso e o hipertenso, que é bastante comum. Nós temos, né? Essas classificações. Então, se eu pegar, por exemplo, esta palavrinha aqui, ela é uma variável agora qualitativa. É o quê? Uma categoria. Nesse caso, normotenso é uma variável qualitativa de que tipo? Ordinal. Porque o normotenso, ele é antes do hipertenso. O hipertenso é mais perigoso do que o normotenso. O normotenso é menos perigoso do que o hipertenso. Então, é uma variável qualitativa ordinal. Então, veja que eu posso fazer essa duplicação da variável de acordo com o que eu apresento ela para você. Agora, eu também vou deixar outro desafio. Então, segundo desafio da aula, a gente vai fechar. Prometo que eu vou parar de falar. Certo? Raciocine pelo menos um exemplo em que isso acontece. Transformação de quantitativa para qualitativa, qualitativa para quantitativa. Pensa aí com cuidado, com carinho. Vai pensando, vai pensando. Pelo menos um exemplo. Tenta. Não tem problema se errar. Nenhum problema. Prefiro que você tente e erre do que não tentar. Erre pela ação e não pela omissão. Está certo? Então, está aí para você, no quadro, nessas discussões que nós fizemos sobre variáveis. O que é uma variável? Que é uma característica de interesse da pesquisa. Dividida em quantitativa e qualitativa. Subdividida em discreta e contínua. Subdividida em nominal e ordinal, respectivamente. E alguns exemplos para balançar o teu conhecimento da estatística. Para você ficar fera até o final desse curso. E outra coisa que eu vou trazer para você também. Não é só assim a aulinha não. Mesmo que eu te dou desafios. Fico aí constantemente falando com você. Mas eu vou trazer exercício. Exercício. No próximo vídeo vai vir a historinha do 35 camelos. Então, se você pegou bem essa aula aqui. A próxima você vai achar sensacional. Você vai achar fabulosa. Porque vem a história da lenda. Do conto. Do homem que calculava. Onde ele vai resolver o problema dos 35 camelos. Está certo? Então, muito obrigado pela sua atenção. Um abraço. E a gente se vê. Tchau.